Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Prestem muita atenção neste vídeo que ele é de extrema importância, pois nós vamos entender o porquê milhões de beneficiários do Bolsa Família estão recebendo um valor menor, estão recebendo a metade do seu Bolsa Família. E vocês que estão aí com os valores normais, também tem que ficar atento neste vídeo para entender se pode ou não pode ter o seu benefício reduzido. Entenderam aí? Então meus caros amigos, minhas caras amigas, eu já peço com enorme carinho. Assistam o vídeo até o final. É novo, é nova, se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com todo mundo para que outras pessoas também entendam este assunto. Beleza? Esmaga aí o dedo no like. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família para ficarem por dentro de tudo, sempre da melhor maneira possível. Entendido? Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Eu sei que milhões de beneficiários do Bolsa Família estão recebendo o valor reduzido e estão revoltadíssimos com isso. E claro, vocês irão entender agora neste vídeo o porquê isso está acontecendo. Eu acredito que esse será o vídeo mais explicado que vocês irão verificar aqui na plataforma do YouTube. Por isto, vocês que tiveram o seu benefício reduzido, vocês que não tiveram o benefício reduzido, precisam assistir este vídeo para entender todo o contexto. Vocês que tiveram os seus valores reduzidos, para entender o porquê tiveram os valores reduzidos. E vocês que estão com o valor normal, entenderem também se o seu vai ou não vai reduzir. Beleza? Sem problema. Então, pessoal, vamos lá. Como vocês sabem, abrir uma nova função lá no aplicativo do Cadastro Único, que é essa aqui que vocês estão vendo ao lado. Se chama Consulta de Renda Quinis, ou Cinis, como você queira chamar. Certo? Quando você clica aí, você vai ter acesso a todos os membros que encontram-se no seu cadastro. Se esses membros têm renda, não têm renda, se recebe algum benefício, se não recebe, se recebe aposentadoria ou pensão. Tudo isso você vai saber clicando lá neste Quinis aí. E quando você clica, vou dar um exemplo aí. Olha só essa nossa amiga aí, Vanessa. Não é? Aí tem aí o nome dela, tem o nome do companheiro dela, tem o nome do filho dela, tem o nome logo abaixo também do outro filho dela. Então, sai todo detalhado quem está no seu cadastro. Entendido aí? Beleza, Jefferson? Mas e se eu morar sozinho ou sozinha? Olha aqui o exemplo da nossa amiga Juliane Alves de Lima. Ela mora sozinha, quando ela clicou, só aparece lá, responsável familiar, somente ela. Entenderam aí? Então, vai sair todas as pessoas que moram na mesma casa que você. Todas as pessoas que estão no seu cadastro. Entenderam aí? Agora, eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, mas por que essa função entrou lá no aplicativo do Cadastro Único? Isso aí foi um trabalho do Governo Federal para acrescentar o CNIS dentro do Cadastro Único. E o Governo Federal, ele avisou sim, há um tempinho atrás. Vou mostrar pra vocês agora. Olha aqui essa matéria diretamente do site oficial do Governo Federal. Vejam só o que diz aí essa matéria. Cadastro Único terá dados de emprego e renda integrados com a base do Cadastro Único de Informações Sociais. Viram aí? E a portaria diz o seguinte. Portaria publicada na quarta-feira, dia 10 do mês de maio, fez parte do trabalho de qualificação do Cadastro Único e defende estratégias que aprimora informações, agiliza processos e reduz custos operacionais. E de pessoal para o pagamento de benefícios sociais. Isso aí, pessoal, como vocês podem ver, foi publicado no dia 10 de maio, beleza? Aí, quando foi no dia 2 de junho, saiu essa outra matéria aí dizendo o seguinte. A primeira etapa da integração entre Cadastro Único e CNIS será neste final de semana. E qual foi o final de semana? No dia 3 e no dia 4 de junho, o primeiro final de semana do mês. Já começou a atualizar os dados das pessoas que fazem parte do Bolsa Família, do Cadastro Único, para ser mais exato. Agora, Jefferson, o que significa Cadastro Único e o que significa CNIS? Vou explicar para vocês também neste vídeo, meus amigos. Então, olha aí ao lado o que significa Cadastro Único. Olha aí. O que é? O Cadastro Único é um registro que permite ao governo federal saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda do Brasil. Ele foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita. E diz, ao se inscrever ou atualizar o seu Cadastro Único, você pode tentar participar de vários programas sociais. Então, vamos lá. O que significa o Cadastro Único? É onde vai ter todos os seus dados, tá? Dos seus dados e daquelas pessoas que estão no seu grupo familiar nesse Cadastro. É uma rede onde o governo federal vai saber quem está no seu Cadastro, quantas pessoas, qual a sua situação financeira. Eles irão saber tudo isso. Jefferson, e por que acrescentaram agora o CNIS dentro do Cadastro Único? Pessoal, era o seguinte, todas as vezes que o governo federal queria saber algo da sua renda, se existe algum aposentado, algum pensionista no seu grupo familiar, eles mandavam uma notificação para o CNIS, para o CNIS devolver esses dados para eles. E isso, ó, gerava muito e muito e muito tempo. Então, visando essa demora, o governo federal resolveu unir o Cadastro Único com o CNIS. E Jefferson, o que é o CNIS? Nos explica aí. Olha aí ao lado. O que é o CNIS? O CNIS nada mais é do que o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ou simplesmente o CNIS. É o Cadastro Único de Informações Sociais do Governo Federal Brasileiro. É uma base de dados que reúne, presta atenção, informações dos trabalhadores e beneficiários da Previdência Social, entre outros. Esse cadastro possibilita ao governo brasileiro administrar de forma mais eficaz o programa de proteção e de segurança social, como benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões e abônus. Isso mesmo. Então, meu amigo e minha amiga, o governo vai ficar ciente se na sua família tem alguém que trabalha de carteira assinada, tem alguém que recebe o BP celoso, o benefício de prestação continuada, se tem alguém que recebe a aposentadoria, se tem alguém que recebe pensão por morte ou outros tipos de pensão, exceto a pensão alimentícia, que não conta, tá? Entenderam aí? Então, o governo, eles irão saber dessas informações mais rápido do que você esperava, claro. Certo? E nós vamos aqui trazer alguns exemplos pra vocês. Vamos lá. Prestem atenção no exemplo desta nossa amiga aí. Seis pessoas moram na casa dela. Seis pessoas moram na casa da nossa amiga. Olha aí o cadastro único dela antes do CNIS fazer parte do cadastro único. Então, a renda familiar total dela era R$ 1.002. R$ 1.002 dividido por seis, dá ali um total de R$ 167 por cada pessoa, por renda per capita. Entendeu aí? Agora, nessa família da nossa amiga, existia pessoas que recebiam o BP celoso, dando um exemplo aqui pra vocês. E a renda da nossa amiga, que estava assim, foi pra este valor aí. Estão vendo? Pois bem, saiu lá do valor de R$ 1.002 para R$ 2.520. E, automaticamente, a renda per capita dela aumentou. Como vocês estão vendo aí, pessoal. Estão vendo? Pois bem, isso é de extrema importância. Viram aí que aumentou? Olha agora o da nossa amiga Franciele. Vejam só, a renda dela antes do CNIS, R$ 414 e depois para R$ 207. Depois que atualizou o CNIS, foi descoberto que tinha outras pessoas na rede familiar dela e, automaticamente, olha aí pra quanto que foi. Vejam só, R$ 1.210 e a renda per capita ficou R$ 242. E aí, meu amigo, e aí, minha querida amiga? Como que está a sua renda agora? Então, presta muita atenção. Se, porventura, você, neste mês de junho, recebeu um valor pela metade, tá? Quando era pra receber, vou dar um exemplo aqui da nossa amiga. Jefferson, eu recebi no mês passado R$ 800. Neste mês só caiu R$ 590. Por quê? E eu expliquei pra ela. Outros e outros, milhões e milhões de pessoas, vocês sabem muito bem, não é? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual o valor que você recebeu no mês de maio e qual o valor que você recebeu agora no mês de junho, pra que nós possamos fazer a comparação. Você recebeu mais do que o mês de maio, neste mês de junho, ou um valor menor? Ou recebeu a metade? Coloquem aqui nos comentários pra que nós possamos identificar. Então, viram aí a mudança? Agora, vamos para um simples resumo que você vai entender agora, meu amigo e minha amiga. Beleza? Então, vamos aí pro slide. Veja só. Então, pessoal. Bolsa Família reduzido, mês de junho. O que aconteceu? Primeiro, Ministério do Desenvolvimento Social atualizou automaticamente a renda das famílias com dados do CNIS. Simples assim, o próprio governo fez essa atualização, porque várias pessoas me perguntam, Jefferson, mas eu não atualizei. Mas o governo atualizou pra você, certo? Segundo, famílias cuja renda ficou no limite, ou seja, até R$218,00 por pessoa, seguirão recebendo o Bolsa Família normalmente, sem o corte, certo? Terceiro, famílias cuja renda passou de R$218,00 mensais por pessoa, mas ficou abaixo de R$660,00, ou seja, meio salário mínimo por pessoa, entrou na regra de proteção. Então, você que neste mês de junho recebeu a metade, ou recebeu um valor menor do que o previsto, é porque você está na regra de proteção. O governo identificou que na sua família, nas pessoas que moram com você, existe alguém que recebeu o BPC Loas, que trabalha de carteira assinada, que recebe a aposentadoria, essas coisas, ou aumentou a sua renda, certo? Quatro, regra de proteção do Bolsa Família corta o benefício pela metade e tem duração de dois anos. Então, vocês que tiveram os benefícios cortados pela metade, vocês continuarão no Bolsa Família por um período de dois anos. Entenderam aí? Tranquilos nesse quesito? Agora, quinto e último. Família cuja renda passou de R$660,00 por pessoa, após a atualização, vai ter o seu Bolsa Família cancelado automaticamente. Então, pessoal, aquela renda per capita que nós vimos, a última lá, se ela ultrapassou R$660,00, você perde o Bolsa Família. Lembrando, a renda per capita, tá bom? Aquela renda por pessoa, a que fica lá embaixo, certo? Agora, volte aqui pra mim. Pois bem, meu amigo, pois bem, minha querida amiga. Nós acabamos de verificar aqui todos os detalhes. Quem são as pessoas que irão receber a metade? Quem vai continuar recebendo normalmente? Por que aconteceu esse corte? Por que o governo acrescentou ali o Quinis junto ao Cadastro Único? Ele já avisou anteriormente que ia fazer isso e fez, certo? Nós vimos aqui do que se trata o Quinis, do que se trata o Cadastro Único, certo? Vimos todos esses detalhes. Agora, várias pessoas estão entrando em contato comigo e estão dizendo o seguinte. Doutor Jefferson, eu não trabalho. Não tem ninguém que recebe pensão. Não tem ninguém que recebe aposentadoria. Não tem ninguém que recebe o benefício de prestação continuada. E mesmo assim, o meu benefício diminuiu pela metade. Isso é injusto. Tem outra amiga aqui que recebe 600 reais, mora sozinha. Nunca trabalhou na vida dela. E ela disse, Jefferson, o meu foi cortado pela metade, dizendo que a minha renda era superior do que aquela permitida. Só que eu nunca trabalhei. Eu moro sozinha. Nunca recebi benefício de nada. Apenas o Auxílio Emergencial, depois o Auxílio Brasil e agora o Bolsa Família. E mesmo assim, eles cortaram pela metade. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Por que é o perigo? Porque o governo federal, ele corta, de fato, pessoas que não mereciam estar recebendo. Ou então, pessoas que estão recebendo algum benefício. Ele corta o valor pela metade. Porém, outras pessoas que não têm nada a ver com a história, acabam pagando o pato. E nós acabamos de ver vários exemplos. Nós temos exemplos aqui de nossos amigos e seguidores. E eu gostaria de saber de vocês agora. Qual a sua situação neste momento? Coloque aqui nos comentários. Você recebeu o valor normal? Você recebeu um valor maior? Você recebeu um valor menor? Você não recebeu nada? Você continua bloqueado? Coloque aqui nos comentários para que nós possamos entender. Beleza, meu amigo e minha amiga? Gostaram do vídeo? Curte agora, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. para sempre receberem os nossos vídeos de uma maneira bem clara, seguro e verdadeira. Beijo para quem quer. Um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!